Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Eu nunca vou desistir de você O chato e Felipe original Lembra de quando a gente se envolveu Em quatro paredes teu corpo no meu Clima perfeito rolou entre a gente Na nossa cama atrás é diferente Faz tempo que a gente não se vê Meu corpo sente a falta de você Facilei em me envolver com outro alguém Mas você se envolveu também E agora, como é que vai ficar? Você de lá e eu de cá Cê é do prisioneiro desse pesadelo E agora, como é que vai ficar? Você de lá e eu de cá Cê é do prisioneiro desse pesadelo Desse pesadelo Felipe original Felipe original Eu é MC o chato E cala no pinto E cala no pinto Lembra de quando a gente se envolveu Em quatro paredes teu corpo no meu Clima perfeito rolou entre a gente Na nossa cama atrás é diferente Na nossa cama atrás é diferente Agora, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Você de lá e eu de cá Sendo prisioneiro desse pesadelo 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 A CIDADE NO BRASIL